Olá pessoal, estamos hoje aqui com o Luiz Murilo, que é cliente da Zamp, tem aí alguns anos, né? Murilo, fala pra gente da sua experiência com a Zamp, né? Primeiramente, parabenizar vocês aí, tá muito bonito aqui na feira, muito bem atendido, como sempre, né? E é uma máquina que não tem que falar, né? Já há alguns anos, clientes, parceiros aí, e boa assistência, qualidade no produto, então só tenho a agradecer e parabenizar aí a Zamp. Tá certo. Vamos só fazer uma pergunta que é bem recorrente, né, pessoal que tem dúvida, sobre o alfarelo da soja, né? Se pode ser utilizado, se já sai pronto. O alfarelo pode ser utilizado sim, né? É um alfarelo extrusado, de melhor qualidade do que o processo convencional, né? Então, melhor disponibilidade de nutrientes para os animais, tem maior teor de proteína bypass. É um alfarelo que pode ser utilizado tanto no dominantes como monogásticos, né? E a gente sabe também de alguns colegas que estão trabalhando como proteína na alimentação humana também. Então, pode ser usado aí sem problema algum. Olha, tá certo. Murilo, você é formado na parte de nutrição. Isso, eu sou agrônomo, né? Tenho mestrado em agronomia, em desenvolvimento agropecuário sustentado, com foco na nutrição animal. Olha só. Hoje eu trabalho como profissional animal, tenho uma fábrica de ração e utilizo o alfarelo, a máquina das ânguas. É, pessoal, aí é a palavra de uma pessoa que entende do negócio, né? A gente quer agradecer a sua presença aqui, né? Sempre que puder, a gente também passa lá de vez em quando visitar o Murilo, né? A gente agradece demais. Obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Boa fé pra vocês. Beleza. Boa fé pra vocês. Legenda Adriana Zanotto